As medidas de educação no trânsito deverão ficar mais rígidas. Antes, as multas eram aplicadas a motoristas e pilotos. Pensando em uma forma mais justa, pedestres e ciclistas também entrarão na lista, o que pegou muita gente de surpresa. Você sabia que passando agora fora da faixa de pedestre você poderia ser multado? Se eu sabia, era. Sabia não. Você poderia ser multado passando fora da faixa de pedestre? Não, não sabia. O que você acha dessa iniciativa? Eu acho certo. Mesmo sinal fechado, eles quase me matam um dia desse. Eles não respeitam também a gente, o pedestre. As punições já estavam previstas no Código de Trânsito Brasileiro de 1997, mas nunca foram praticadas porque não havia regulamentação de como seriam feitas. Há que se ter a convivência perfeita entre todos esses entes para que tenhamos um trânsito seguro. Não fica de fora o pedestre e idem não ficam também os ciclistas. Por quê? Porque estão ocupando vias, podendo causar, inclusive, acidentes. E exatamente por essas razões é que o Denatran tem feito estas colocações e feito estas correções e disciplinamentos para corrigir essas infrações. A multa para o pedestre que ficar no meio da rua ou atravessar fora da faixa, da passarela ou passagem subterrânea será de R$ 44,19, o equivalente a metade do valor da infração leve atual. Já os ciclistas que andarem onde a circulação não é permitida receberão multa de R$ 130,16, que é o valor da infração média. Esse trânsito, nosso órgão municipal de trânsito, que há de fazer esse disciplinamento e as suas expensas estará multar, efetuar, lavrar as infrações. Essas infrações serão naturalmente ligadas a um número do ciclista e do nosso pedestre, ao pedestre dar-se-á provavelmente com o CPF, na bicicleta com o número do chassi, lembrando um pouco atrás que as bicicletas no estado do Piauí já foram devidamente emplacadas. Nada impede que voltem a ser. Esta é uma forma de levar ao prontuário do ciclista e do pedestre uma infração de trânsito.